Carnaval Carnaval, desengano, essa morena me deixou sonhando Mão na mão, pé no chão e hoje nem lembra não Quarta-feira sempre desce o pano Era uma canção, só cordão e uma vontade De tomar a mão de cada irmão pela cidade No Carnaval, esperança Que gente longe viva na lembrança Que gente triste possa entrar na dança Que gente grande saiba ser criança Que gente longe viva na lembrança Que gente triste possa entrar na dança Que gente grande saiba ser criança Que gente longe viva na lembrança Que gente triste possa entrar na dança Que gente grande saiba ser criança Que gente longe viva na lembrança Que gente longe viva na lembrança Que gente longe viva na lembrança